Bem-vindos ao nosso Devocional. Hoje é 28 de outubro. A leitura bíblica é de Lamentações, capítulo 3, versículos de 22 a 40. Citação do dia. Bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo, capítulo 144, versículo 1. Nosso tema é Treinando para a Luta. Geralmente, não gostamos de enfrentar batalhas porque exigem muito de nós. Quem, em sã consciência, desejaria passar a vida para o mando para a luta a todo e qualquer momento? Ninguém. Amamos festas, descanso, prazer, sombra e água fresca. É atrás disso que o mundo inteiro corre e, o que nós mesmos, sejamos sinceros, também desejamos. Em princípio, não há problema algum nisso. Mas viver assim o tempo todo se torna desgastante, quando esse frenese por prazer e alegria só gera ansiedades e a mais terrível ilusão. Uma coisa é certa. Depois que o pecado entrou no mundo e contaminou a raça humana, estamos em meio a uma terrível batalha que trouxe dor, sofrimento e morte para a nossa realidade. E é só pela misericórdia de Deus que não somos destruídos todos os dias. Essa é a ênfase da leitura de hoje. Por isso, precisamos atentar à maneira de encarar a vida e, especialmente, à forma como ensinamos nossos filhos. O salmista do versículo em destaque começa sua declaração afirmando Nesse mundo louco e perdido, com certeza nossa maior necessidade é de um alicerce inabalável e imutável. Um Deus que esteja profundamente empenhado em nos treinar e adestrar para a batalha. Afinal, a vida não é um parque de diversões. Ela é uma luta. Há, sim, momentos de refrigério, graças a Deus. Mas, para o cristão, ainda assim é uma batalha constante, até que finalmente chegue ao alvo, onde, aí sim, o descanso será real e eterno, a casa do Pai. Na batalha da vida diária, só Jesus Cristo no comando faz toda a diferença.